E o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou novas medidas de apoio aos afetados pelo ciclone e pelas tempestades no sul do país. Além de um comitê de urgência, o governo vai liberar a partir de hoje R$ 800 por pessoa que ficou desabrigada. Em uma reunião de urgência no Palácio do Planalto, Geraldo Alckmin fez uma avaliação de novas medidas de apoio às famílias atingidas no Rio Grande do Sul. Pelo Twitter, o presidente Lula, que está na Índia, onde participa da reunião do G20, se pronunciou. Disse que orientou o governo a estar de prontidão e que Alckmin, junto com os ministros e ministras, formaram um comitê permanente de apoio ao Rio Grande do Sul. O governo, através do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, está liberando R$ 800 por pessoa. R$ 800 por pessoa. A partir de hoje, para ajudar os municípios a atenderem as famílias desabrigadas, poderem atender melhor a população. Então, são R$ 800 não por família, R$ 800 por pessoa. O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, explicou que o valor total a ser liberado vai depender da relação de pessoas que deve ser apresentada pelas prefeituras. Até agora, a Defesa Civil Nacional já reconheceu a situação de calamidade pública de 79 municípios, número que pode chegar a 83. Nós estamos autorizados a atender a todos os desabrigados. Imaginando, temos 5 mil desabrigados. É a estimativa que fazemos hoje. Então, R$ 800 para cada um desses desabrigados, repassados para as prefeituras, para os municípios. Em seguida, a gente tem outros programas para o atendimento. As outras medidas incluem a antecipação por parte do INSS de R$ 1,2 bilhão em pagamentos de benefícios previdenciários e assistenciais a R$ 700 mil atingidos. Liberação pela Caixa do Saque do FGTS, que já pode ser retirado. Suspensão por até três meses de contratos de financiamento de casas, que deve ser solicitado pelo interessado. E a recuperação de antenas para restabelecer a comunicação dos municípios até o fim desta cesta. Além disso, serão enviadas para a região 20 mil cestas básicas em etapas. As primeiras 5 mil devem chegar neste domingo. No mesmo dia, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, vai até a região, acompanhado por uma comitiva de ministros para visitar as áreas atingidas e se reunir com autoridades locais. 650 integrantes das Forças Armadas foram enviados à região. Assim como aeronaves e embarcações, incluindo botes de resgate e 50 veículos. As ações se concentram nos municípios do Vale do Taquari, uma das regiões mais atingidas pela chuva. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Saiba!